Música O presidente da Lego, deputado Bruno Peixoto, participou nesta terça-feira da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindesleg, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo. A instituição será presidida por Jaqueline Naziazene Lima, eleita com 63% dos votos. O objetivo principal da nova gestão do sindicato é a reestruturação do plano de carreira dos servidores da Lego. Nós já estamos esperando esse plano desde 2017, em função que de lá para cá o nosso salário está defasado. E o coração do servidor é o plano, é a reestruturação, é a melhoria, é a valorização, é o reconhecimento, tudo está inserido nesse projeto que, de certa forma, ele vai retirar algumas injustiças. Os procuradores já teve essa reestruturação no ano passado e agora a demanda é para os analistas e assistentes. E o sindicato está aberto para todos, os efetivos, aposentados, pensionistas, inclusive comissionados também podem participar do sindicato. Temos que colocar a fé que as coisas vão melhorar no sentido de melhorar para quem? Para o servidor, para o servidor efetivo e ao mesmo tempo dos gratificados. Essa é a nossa expectativa. Durante o evento, o presidente Bruno Peixoto destacou a capacidade e a determinação de Jaqueline para alcançar as metas do sindicato. Jaqueline, mulher determinada, capacitada e tenho certeza que a frente do sindicato vai produzir bons frutos para os servidores e servidoras do nosso Poder Legislativo Estadual. A solenidade foi acompanhada por familiares, amigos, diretores, servidores e pelos deputados Paulo César Martins, Lucas do Vale e Gustavo Seba. Vai avançar como nunca nos direitos desses trabalhadores e principalmente na qualidade do serviço oferecido por essa casa.